Música É graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. É mestre em Biologia na área de Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e ainda possui doutorado em Ciências Agronômicas, Melhoramento Genético de Plantas pela Escola Nacional Superior de Agronomia de Montpellier, na França. É pesquisador da empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa, com experiência na área de Agronomia, com ênfase em Dendei Cultura. Para falar sobre o desenvolvimento da pesquisa científica, da área tecnológica e nas mais diversas ciências, além dos novos editais da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, o Roda Viva recebe o presidente da FAPEAM, Edson Barcelos. Música Olá, boa noite. Começa agora o Roda Viva Amazonas. Hoje a bancada de entrevistadores é formada pelos jornalistas José Augusto Souza, da TV Acrítica, Edilene Mafra, doutora em Comunicação, Sociedade e Cultura na Amazônia e coordenadora dos cursos de Comunicação e Design da Uninorte. E ainda José Pinheiro, doutor em Ciência da Computação e pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFAM. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos também a arte em tempo real do artista Eurus Barbosa. Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, Edson Barcelos, obrigada por ter aceito o nosso convite. Hoje nós vamos debater aqui sobre os projetos de incentivo à pesquisa científica e também os novos editais da FAPEAM. Eu começo fazendo uma pergunta sobre a questão dos cortes drásticos que a FAPEAM teve nos últimos anos, cerca de 40%, né, nos recursos destinados à pesquisa. Como que estão agora a expectativa para que isso seja reposto, né, esse déficit que a gente pode contar assim, né? Na verdade, a Constituição Estadual determina que 1% da receita líquida do Estado seja disponibilizado para apoiar as atividades de ciência e tecnologia através, pela FAPEAM. À medida que, com a crise de 2015, 2016, houve uma redução drástica na receita do Estado, automaticamente caiu o volume de verbas a serem transferidos à FAPEAM. Então, na verdade, não houve um corte. Houve uma redução em função da redução da arrecadação do Estado. Atualmente, nós estamos retomando os editais, estamos lutando para chegar em níveis que nós tivemos no passado, em 2003, 2014, por aí. Existe uma boa vontade da Secretaria de Fazenda em disponibilizar esses recursos. E existe uma determinação do governador Amazonin Mendes de que nós executamos esse orçamento em função das transferências advindas da arrecadação do Estado. Inclusive, todos os compromissos já estão sendo sanados, né? Cerca aí, mais de um milhão de reais referente a 2014. É, na verdade, nós já pagamos bem mais. Esse um milhão de reais foi há um mês atrás. Nós estamos pagando, hoje tem pouca coisa, através de três ou quatro pagamentos a serem feitos. E nós estamos naquele slogan, resolvendo o passado. Então, nós estamos sendo bem-sucedidos nisso aí, graças ao apoio do nosso chefe e da Secretaria de Fazenda. Abrimos, então, as perguntas para a nossa bancada. Gostaria muito de dar início, enquanto convidada. Presidente, quais são? A gente sabe que surgiram novos editais. Houve uma redução, isso não é só no Amazonas. O Brasil todo está em crise. A ciência e tecnologia no Brasil estão em crise. E isso reverbera nas diversas áreas. E a gente sabe muito bem disso. Mas quais são as prioridades da FAPEAM hoje, já que a gente sabe que alguns editais foram lançados, foi preciso fazer escolhas. E como é que se deu isso? É, na verdade, recursos limitados, recursos restritos, tem que se priorizar. Quando se prioriza, acaba tendo que excluir ou não incluir determinados assuntos. Isso sempre causa um desconforto perante a academia, perante a sociedade e assim por diante. Nós tivemos indicativos ou orientações do governador Amazonino Mendes de que a FAPEAM focasse o seu trabalho em buscar a geração de condições básicas, de condições de bases tecnológicas, para a gente promover o desenvolvimento do interior do Estado. Isso não é fácil. Eu estou aqui há 40 anos ouvindo esse discurso e a gente sabe que a economia do Estado, 92%, está centrada em Manaus. Mas é preciso começar um dia. Então, nós estamos buscando conduzir os editais de forma que eles foquem na geração de tecnologia, conhecimentos, informações que possam, de alguma maneira, ser levadas ao interior. Promovendo a instalação de indústrias, o desenvolvimento de produtos e o tão falado aproveitamento na nossa biodiversidade. Esse é o nosso sonho, é um desafio enorme e, curiosamente, nós não temos de quem copiar. Não existe uma outra região parecida com a nossa, como a gente pode, que a gente possa ir lá, trazer essas informações e instalar aqui, como fizemos com o Polo Industrial de Manaus, onde nós trouxemos a tecnologia pronta, trouxemos o capital pronto, tinha uma vontade nacional e um mercado aberto e foi possível. Para o setor primário, para o setor de biodiversidade, para a piscicultura, para qualquer uma outra atividade a ser desenvolvida no interior, porque nós não acreditamos que a gente vai ter uma fábrica de motocicleta lá em Guarini, por exemplo, nós vamos ter que trabalhar com os recursos e com as condições locais. E essas condições locais mostram que o nosso caminho é produção primária, onde a gente tem que buscar produtos que tenham mercado, que tenham boa adaptação na região, que a gente seja capaz de ser competitivo, a não ser alguns produtos que nós não temos com quem competir. Por exemplo, vamos produzir camu-camo. Hoje nós não teríamos competidores, mas dentro de 5 ou 10 anos o Sul estaria plantando camu-camo, São Paulo, Vale da Ribeira já está plantando camu-camo. Só um exemplo. Então, é um grande desafio. Se fosse fácil, já teria sido feito, mas não é por ser difícil que nós não vamos ousar. E é por aí que nós estamos levando o problema. Se eu não me engano, no histórico da Fabian já teve vários projetos, programas e até não reembolsáveis. E o que me preocupa, enquanto pesquisadora que sou, é quem vai executar isso? Já que a gente sabe que o Amazonas também perde, em relação no cenário nacional, vamos colocar assim, a outros estados, em relação a doutores, pesquisadores. A gente sabe que uma das maiores perdas com esse corte de recurso foi a falta de bolsas para os nossos pesquisadores. Na verdade, a Fabian não olha só para pesquisa. Ela olha muito fortemente para capacitação de pessoal, para formação de mestres e doutores. 60% do orçamento aplicado pela Fabian nos últimos 15 anos foi destinado a bolsas e auxílios para que os pesquisadores, além de ter uma melhor formação, fortalecer os cursos de mestrado, de graduação, inclusive, de doutorado, eles pudessem ter recursos e meios para conduzir suas pesquisas, com reagentes, com equipamentos de laboratório, manutenção desses equipamentos, participação de congressos, publicação de artigos, assim por aí. Quer dizer, a Fabian, ela apoia a pesquisa de diversas maneiras. Ela apoia a ciência e a tecnologia, apoiando a formação e capacitação de pessoal. Nós temos um déficit muito grande de mestres e doutores, principalmente de doutores, e tem uma necessidade de ter recursos para que os poucos que nós temos tenham uma condição mínima de trabalho. Então, a Fabian trabalha nesse foco. Todos os recursos da Fabian são não reembolsáveis. Agora, é preciso que eles cumpram as regras do jogo, ou seja, é preciso que executem o que se propôs. E o objeto do projeto é a recompensa que volta para o Estado. Daí, nós precisamos agora afinar, melhorar o foco, para que as entregas dos projetos de pesquisa tenham uma aplicação mais direta ou mais rápida. A ciência é sempre válida. Tem uma ciência de curto prazo, que nós transformamos em tecnologia, tecnologia nós transformamos em inovação, inovação nós geramos produtos, processos, serviços, emprego, renda. Esse é o nosso objetivo, fazer com que a ciência contribua para que a gente chegue nesse passo final do processo e a gente consiga descentralizar a economia do Estado. É muita pretensão competir com o Polo Industrial de Manaus, mas nós temos que começar algum dia. Isso já foi começado, a UFAM está aí, a Universidade está aí fazendo pesquisas excelentes, o INPA está fazendo pesquisas excelentes e nós temos agora a missão de catalisar com que essa base científica, essas pesquisas sejam continuadas e convertidas ou com foco na geração de emprego e renda, ou seja, numa aplicabilidade. Nós queremos que os nossos pesquisadores pesquisem, publiquem e que esses resultados sejam aplicados de preferência em benefício do nosso povo do interior, mas se não da sociedade brasileira. Boa noite. Eu queria perguntar, doutor, o senhor tem 40 anos de pesquisa, boa parte deles, na Amazônia e aqui no Amazonas, né? Nessas suas andanças pelo interior e aqui na capital também, que potencialidades que o senhor percebeu que podem ser melhor exploradas? O seu discurso fica muito claro desde quando o senhor assumiu a UFAM sobre a importância de se levar essa tecnologia para o interior e eu gostaria de saber do senhor que potencialidades o senhor percebeu ao longo desses anos, dessas décadas, que podem ser exploradas e ainda não foram, Antônio. Obrigado pela pergunta. Se fala muito da riqueza da biodiversidade da Amazônia e do Amazonas, porque o Amazonas é 60% dessa região. Então, nós temos aí escondido moléculas espetaculares. Agora, como achar essas moléculas? Como transformar esses ativos, essas moléculas em ativos? Ou seja, em algum produto que nós possamos ir com ele até a prateleira, ir com ele até a mão do consumidor. E, na minha visão, e já é isso um consenso, não é possível desenvolver uma região como a Amazônia, como o Amazonas, sem tecnologia. Tecnologia implica em ter ciência atrás. O primeiro passo é fazer ciência. O segundo é pegar o conhecimento que se fez nesses projetos científicos e transformar em tecnologia, inovação e assim por diante. Então, não existe nenhum exemplo na Terra de uma região, principalmente difícil como a nossa, e eu vou explicar o porquê do difícil, que tenha conseguido desenvolver sem um forte suporte tecnológico. E suporte tecnológico implica em instituições de pesquisa fortes, pesquisadores bem informados, bem capacitados, de alto nível, trabalhando com todos os apoios necessários. Se falta qualquer um insumo desse, nós já temos um processo um pouco mais difícil. E quando eu mencionei que a região é difícil, é mais ou menos assim. Primeiro, nós trabalhamos em uma região que não tem muitos paralelos. O Sudeste Asiático talvez seja mais parecido com a Amazônia, mas está muito longe, é difícil, é outra língua, outra cultura. Logística é completamente diferente. Completamente diferente é logística. Outra coisa, nós temos um clima difícil, principalmente quando a gente vai para a produção primária, para a agricultura, para a produção de alimentos. Nós temos uma logística muito complicada. Então, produzir qualquer coisa no interior, você tem que, geralmente os valores da produção primária, os produtos, são produtos de baixo valor agregado, onde o frete acaba saindo muito mais caro do que o valor do produto. Então, nós temos que superar tudo isso. Então, a estratégia seria agregar valor lá no interior. Precisa ter tecnologia, precisa ter infraestrutura, precisa ter energia elétrica. São coisas que nós somos carentes. Mas esse desafio, na minha visão, ele tem que passar forçosamente pelo fortalecimento das instituições de pesquisa, pela geração de conhecimento básico, pela geração de conhecimento aplicado, tecnologias, de produtos e atrair empresários, empreendedores, fazer do nosso homem da floresta, do nosso caboclo, pequenos empreendedores, para que ele aproveite melhor os recursos que ele tem disponível e possa fazer com isso geração de renda, produtos. Agora, o que eu vi de potencial no estado do Amazonas? É muita coisa. Nós começamos pelo açaí. Nós temos um potencial de produção de açaí. Eu sou apaixonado por açaí, então sou meio suspeito. Mas nós temos um potencial muito grande. Até 2011, a produção de açaí no Amazonas era basicamente para o nosso consumo. Foram feitos uns investimentos. Algumas indústrias foram instaladas no interior do estado. Benjamin Constant, Carauari, Manicoré, Manacapuru e assim por diante. Mas teve um aumento da produção. Na verdade, não foi um aumento na produção. Foi um aumento no aproveitamento, porque a produção já estava lá. E nós temos inúmeros de municípios hoje que estão lá parados, esperando que venha um empreendedor e instale uma indústria lá. Aconteceu agora, por exemplo, em Codajás. Codajás teve uma história complicada, teve uma indústria apoiada pela SUFRAMA, com uma série de problemas, uma cooperativa. Bom, saiu um empresário do estado do Pará, montou uma indústria de açaí em Codajás, processou o ano passado mil toneladas de polpa, esse ano ele já está superando duas mil toneladas de polpa. Então, são empresários do Pará, que têm indústria de açaí no Pará, que estão vindo investir no Amazonas. Mas por quê? Porque a produção do açaí daqui é um pouquinho diferenciada no tempo do Pará. Então, com isso, ele tem um horizonte maior de tempo, oferecendo o produto no mercado. E o segredo de conquistar e manter mercado é ter produto de qualidade e com oferta regular. Então, além disso, tem vários outros produtos. Tem castanha, tem a madeira, que quando eu cheguei aqui no Amazonas, como você disse, 40 anos atrás, Manaus tinha 12 indústrias de madeira, de compensado, de laminado. Hoje não existe mais nenhuma. Esse recurso, essa riqueza, está guardada na floresta. É preciso que a gente viabilize ambientalmente e economicamente a exploração desse material, de forma sustentável, de forma responsável. E aí tem vários outros produtos, tem os óleos vegetais, inúmeros deles. E nós nem chegamos em falar, então, das potenciais moléculas escondidas que nós temos que pesquisar, temos que descobrir. O camu-cama é riquíssimo em vitamina C. Oito, dez vezes mais vitamina C, por exemplo, do que a acerola. Certo? O açaí tem antioxidantes fabulosos. Tem o óleo do caiaue, que é rico em vitamina A, vitamina E. Todas as vitaminas que a nossa população mais pobre é carente. Então, nós temos recurso, precisamos transformar isso. E isso não vai acontecer se não houver ciência, tecnologia, pesquisa, transferência de tecnologia e formação de pessoal. Doutor Edson, boa noite. Prazer estar aqui com você. Antes de trazer a minha pergunta, eu queria dizer que a FAPEAM, para nós, é uma instituição muito cara. Eu diria que a ciência, a pesquisa no Amazonas, ela existe antes da FAPEAM e depois da FAPEAM, para você ter noção do grau de importância que isso é para a gente. E o Plano Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa, que é um documento capitaneado pela CAPEAM, escrito a várias mãos, já apontava a questão das assimetrias regionais no nosso país. E o Amazonas não está fora disso. Poucos doutores formados. E nós temos também uma assimetria que é interna. Então, eu tenho uma concentração razoável, se olhar para o estado do Amazonas, de pesquisadores na capital, e isso não se expande para o interior. E quando eu formo alguém do interior, que vem para a capital estudar, ele acaba ficando na capital e não retorna. Então, como tentar minimizar essa questão de fixação do pesquisador, lá onde acontecem as coisas, para que ele possa identificar quais são os nossos arranjos produtivos locais, quais são as nossas oportunidades de transformar a nossa pesquisa em riqueza para o nosso povo. Guilherme, interessante e obrigado pela sua pergunta, porque ela me dá a oportunidade de justificar alguns comportamentos, algumas pequenas mudanças que nós fizemos nos últimos editais. Nós estamos privilegiando atividades que possam ser executadas e que sejam direcionadas para o interior. Mesmo que ela não seja executada lá, mas que o resultado seja aplicado para lá. Nós temos um... A ciência na FAPEN, ela começa muito cedo. Começa com o PAC, que é pequenos... Tipo os aprendizes nas escolas, secundária e intermediária, onde é concedida uma bolsa para os alunos sobre a orientação de um professor e ele começa a fazer... Ele começa a tomar contato com a ciência, começa a descobrir o que é ciência. E nós estamos privilegiando essas bolsas para o interior. Para você ter ideia, no último edital, são 540 bolsas, nós destinamos 400 bolsas para o interior e só apenas 140 bolsas para a capital. No passado, tinha outra motivação e o processo era feito diferente. Então, nós estamos aí valorizando mais os projetos do FICSAM, dos doutores, dos jovens doutores, que apresentem propostas para serem executadas no interior. Porque nós sabemos dessa dificuldade, não só de trazer o doutor aqui para a Amazônia, mas muito mais difícil é levar para o interior. E não é só para o pesquisador, não. É para o médico, é para o advogado, é para o juiz, para todo mundo. Então, nós estamos vivendo essa mesma situação e isso aí merece um tratamento diferenciado. E a mesma coisa vale para outras áreas, para áreas específicas. Nós temos algumas áreas de grande importância para um potencial desenvolvimento da região que a gente não consegue mais arregimentar nem pesquisador e nem alunos para fazer doutorado ou mestrado, às vezes, porque o mercado está tão ávido que leva ele antes dele concluir o curso praticamente. Então, a FAPEAM está atenta a esse processo e estamos buscando aí meios com... Tivemos recentemente uma rodada de negociação com a CAPES, com o CNPq, com a FINEP e as perspectivas são muito boas. Nós estamos na entrevista com o doutor Edson Barcelos, presidente da FAPEAM. Nós vamos ao intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Roda Viva Amazonas que hoje recebe o presidente da FAPEAM, Edson Barcelos. Estão comigo os jornalistas José Augusto Souza, repórter da TV A Crítica, Edilene Mafra, doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia e coordenadora dos cursos de Comunicação e Design da Uninorte e ainda José Pinheiro, doutora em Ciência da Comunicação e pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFAM. José Pinheiro, no final do primeiro bloco, estava fazendo a pergunta para o doutor Edson. Gostaria de ter que falar mais? Sim, eu gostaria de dar, nesse tema, você comentou sobre a questão de dar início à pesquisa. Eu vou me remeter à questão da iniciação científica. Eu sou um pesquisador de muitos anos, conheço isso, a importância que é a iniciação científica, não só para a formação do estudante nos cursos de graduação, ou mesmo de ensino médio técnico, que já tem hoje o PBIC Júnior, mas também como os braços operacionais para que um pesquisador consiga fazer aquele dia a dia enquanto ele desenvolve suas atividades. E aí eu vou remeter um pouco à questão que a Suelen fez logo no começo, no primeiro bloco, que foi aquela perda de recursos da Sapien, que redundou, e aí eu vou dar um dado, em 2015 nós tivemos uma redução de 50% nas bolsas de iniciação científica para todas as instituições de maneira geral. E o FAM, o FAM, o EAS, particulares que tinham esse tipo de programa. Pergunta, né, otimista minha, com essa pequena retomada, será que tem aí no horizonte uma possibilidade de a gente conseguir recuperar esse quantitativo de bolsa de iniciação científica, dada a sua importância como formação de base para os novos cientistas e pesquisadores? Com certeza. Nesse ano, nós já estamos recompondo uma parte, não aos níveis que tinham passado, mas à medida que melhora a arrecadação do Estado, que melhora o orçamento da FAPIAN, com certeza isso aí vai ser olhado com muito carinho, porque nós entendemos que essa é a mão de obra essencial para fazer os laboratórios funcionarem e para tornar os pesquisadores muito mais produtivos. A título de complementação, a FAPIAN já financiou, já concedeu bolsa para mais de 2 mil doutores e 3.500 mestres aqui na região. Infelizmente, nem todos continuaram aqui, muitos foram embora, mas sempre existe essa troca. Então, nós já tivemos uma, já fizemos uma grande contribuição, mas nós entendemos que isso é muito pouco. E a FAPIAN quer focar cada vez mais nesse processo. Agora, bolsa para o pesquisador fazer mestrado, para o pesquisador fazer doutorado, para o professor, e com aquele auxílio necessário para que ele possa fazer a pesquisa dele. Porque se nós dermos só a bolsa, ele não vai ter os meios, os reagentes, as condições de trabalhar. Então, o pacote é fechado. É a bolsa para o pesquisador, é o auxílio de pesquisa para ele comprar os reagentes, fazer todo o processamento, e o estagiário ou bolsista, PIBIC Júnior, que é o nosso PAIC, para ajudá-lo, para aumentar a capacidade de trabalhar. Então, a FAPIAN, esse processo não é novo, isso já existe, foi concebido desde o início assim, nós estamos valorizando e implementando esse processo. Doutor Edson, a FAPIAN completa este ano 15 anos, no próximo dia 21 de maio. Eu gostaria de saber como é que está aí o nosso quadro de doutores, mestres, qual o nosso número, e como nós estamos em relação ao restante do país. Tem alguns números que são desfavoráveis. O Amazonas tem... A Amazônia, de um modo geral, ela é extremamente desfavorável, ela só... Ela não ganha nem no Nordeste, na verdade, a Amazônia é o último local, em termos, nessa relação, mestres e doutores. Se nós pegarmos a população da Amazônia, aí fica mais difícil a gente particularizar o Amazonas, mas a Amazônia tem em torno de 13,5%, 14% da população brasileira. Teoricamente, a gente precisaria ter a mesma proporção de doutores que tem no Brasil, mas essa relação é muito desfavorável. Nós temos uma quantidade muito pequena comparada com o Sudeste do país, comparada com a região Leste, comparada com o Sul e até mesmo comparada com o Nordeste. Mas também é compreensível isso. As dificuldades de se deslocar para cá e a falta de oportunidade que tinham os nativos, as pessoas que são daqui, em cursar uma faculdade, fazer um curso superior, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Isso está mudando com certa rapidez, com a criação da UEA, abriu oportunidade para muita gente, a criação de programas de mestrado e doutorado, tanto na UEA, mas com o fortalecimento da UFAM, Newton Lins e outras instituições, até privadas, que estão entrando nessa área, isso vai melhorando cada vez mais. Agora, é um caminhar um pouco lento para as necessidades da região, para as necessidades do Estado do Amazonas. Nós precisamos acelerar isso. E aí, o que nós temos feito? Temos buscado os órgãos federais, Ministério da Ciência e Tecnologia, CAP, CNPq, para nos ajudar a aumentar a nossa capacidade. Ou seja, eles entram com uma parte dos recursos, nós complementamos esses recursos, aumentamos o número de bolsa, aumentamos o número de auxílio, aumentamos os bolsistas Júnior, os PIBIC, os PAIX, para que a gente aumente essa capacidade. Nós temos uma expectativa muito boa, tivemos já uma reunião com o ministro Kassab na reunião do CONFAP, que é o Conselho Nacional das Fundações de Amparo, em Florianópolis, há um mês atrás. E as perspectivas estão sendo muito boas, porque eles tiveram uma perda muito maior do que nós. Então, eles estão buscando recompor, estão refazendo os nossos acordos de cooperação, estão voltando a transferir recursos, e à medida que eles transferem recursos, nós estamos empenhados em fazer com que o Estado deposite a contrapartida, e aí nós estamos tendo a sensibilidade da Secretaria de Fazenda e do Governador, porque não adianta um recurso vindo a CAPES, vindo o CNPq, vindo a FINEP, se nós não botarmos a contrapartida, nós não podemos executar os projetos. E a gente tem lutado muito para evitar muito atraso na liberação dos recursos. Faz o projeto, libera um recurso hoje, o outro é para liberar daqui a seis meses, não se libera esse recurso, isso é um prejuízo muito grande. A pesquisa não pode ser descontinuada, não tem um interruptor de liga e desliga. Começou, você tem que continuar. Então, esse é o que nós estamos procurando, estamos negociando. Agora, para isso, nós precisamos convencer as pessoas, as autoridades. E para convencer, nada melhor do que mostrar o que nós somos capazes de fazer e o que nós fizemos no passado. E aí eu vou, agora, a partir desse mês de maio, agora, visitar as instituições para que eles me ajudem a preparar tipo um caderno de venda. Ou seja, o que a UFAM produziu nesses anos e o que está produzido lá, mas precisa de um pequeno acabamento para isso sair da universidade, para isso sair da Embrapa, para isso sair do IMPA. Às vezes, está faltando pouca coisa para que nós possamos lançar editais para pesquisas complementares, ou seja, para valorização dos primeiros resultados desse processo. E não precisa ser o próprio pesquisador que fez a pesquisa, que vai fazer o segundo projeto. Pode ser da equipe, pode ser até um outro pesquisador. Ele sabe que tem um projeto iniciado, sabe que tem um resultado preliminar e, a partir dali, ele dá continuidade e leva esse processo adiante. Então, esse é um dos grandes desafios e nós estamos contando aí com o apoio tanto dos órgãos federais, mas muito mais com o apoio interno nosso, dos nossos políticos lá na frente. Eu gostaria de fazer uma pergunta e aproveitando o que foi explanado aqui. Essa questão da formação, da fixação do capital intelectual, e quando eu falo isso, eu estou falando em todos os níveis, eu acho que deve ser uma prioridade, porque o governo do Estado investe muito alto. Formar um doutor, formar um mestre, é um investimento muito alto para perder para outras regiões, considerando que fomento em pesquisa, vamos dizer assim, é dividido de acordo com o número de mestres e doutores. E, inclusive, a maioria dos projetos de pesquisa e de fomento, quem escreve são os doutores, eles precisam ter doutorado para escrever. Então, eu particularmente me preocupo muito, novamente, coloco isso, porque acredito na ciência e tecnologia, acredito na pesquisa científica, penso que o nosso futuro, o futuro da tecnologia, da inovação no Amazonas, está totalmente relacionado a essa área. Então, o senhor já colocou aqui para a gente que houve uma perda, isso tem a ver com os cofres públicos do Estado, a gente sabe disso, 1% é direcionado à ciência e tecnologia. Então, eu queria saber quais foram os setores mais afetados com essa perda e quais são as estratégias em relação a parcerias que possam vir a existir entre a FAPEAM e outras instituições, de fato, que possam reverberar investimentos nessa área. Na verdade, o que aconteceu é que, com essa redução de orçamento, reduziu-se o número de editais e, em consequência, houve um corte linear. Houve também um atraso nos pagamentos, que, felizmente, nós estamos conseguindo regularizar. Então, isso aí foi, por exemplo, os projetos que nós dependíamos de recursos da CAPEAM, do CNPq, da FINEP, sofreram muito mais. Para você ter uma ideia, normalmente, a gente recebe entre 8 e 10 milhões vindo desses órgãos. O ano passado, o ano atrasado, nós recebemos 1 milhão. Então, foi uma perda. Isso aí sobrecarregou muito o nosso orçamento. Então, nós estamos... Esse corte não houve, assim, umas áreas preferenciais para ser recordado. Foi mais ou menos um corte linear e essa retomada está sendo mais ou menos linear com algumas priorizações dentro desse contexto de que nós temos que olhar para o futuro econômico do Estado, procurar deslocar, que não é nenhum eixo de desenvolvimento econômico, é um ponto de desenvolvimento econômico, procurar deslocar isso mais para o interior. Isso leva muito tempo, demanda muito recurso. Quanto à parte de fixação, interiorização, nós temos, inclusive, bolsas diferenciadas para os mestres e doutores que são oriundos do interior ou que vão para o interior. Nós temos privilégios, por exemplo, o Prointe é um edital que só atende profissionais que já estão estabelecidos em alguma ICT que tenha um braço no interior, tipo o IFAN do interior, tipo a UEA do interior. Então, o Prointe só atende esses. O pessoal aqui de Manaus não concorre nisso. Exatamente para a gente valorizar e procurar dar uma atenção diferenciada para esse pessoal. Eu acredito que com essa melhoria, com essa retomada do crescimento econômico, queira Deus que isso continue e deve, precisa continuar, nós vamos recompor o nosso orçamento e vamos chegar no próximo ano com uma boa capacidade, quem estiver lá, eu ou quem estiver lá, de retomar os editais. Inclusive, nós tivemos edital que antigamente era 40 mil reais, passou para 20 mil reais. 20 mil reais para fazer pesquisa é muito pouco. Então, a gente quer recompor, aumentar o número de editais, recompor esses valores, melhorar os auxílios de pesquisa. Nós precisamos dar uma revisada nos valores das bolsas. Isso tudo só vai depender da arrecadação do Estado, porque a vontade política, a determinação do governador já existe, a boa vontade da Cefaz já está sendo materializada. A CEPLANCT, que é a Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia, tem nos dado todo apoio nesse sentido e nós estamos contando com isso aí para rolar a bola. Falando em parcerias, pegando aqui a deixa da Edilene, Eu não falei nas parcerias, então pode aproveitar para responder. Eu sei que uma das parcerias fortes que a FAPIAN tem é com o IMPA, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. E eu conversei com alguns colegas, pesquisadores lá, quando dissemos, informei para eles que viria ter o prazer de poder conversar com o senhor. E eles comentaram que apesar desses anos de crise, de recessão, a bolsa da FAPIAN não diminuiu, vocês têm conseguido manter ali o valor direitinho das cotas das bolsas. Mas eles comentaram sobre as taxas de bancada, que pelo que eu entendi é um 20% a mais para se utilizar ali na dissertação, nas teses, enfim, no desenvolvimento dos projetos. que há dois anos não é liberado pela FAPIAN. Existe alguma previsão dessa taxa voltar a ser liberada? Nós estamos, aqueles processos que já estavam contados, aqueles contratos que estavam em vigência, nós voltamos a liberar. Como estamos liberando os recursos de manutenção de equipamentos, de laboratórios, nós liberamos quase um milhão de reais para isso aí. Porque o pesquisador consegue uma verba, às vezes com a própria FAPIAN, monta um laboratório, mas depois não tem como manter. Então nós temos um pró-equipamento que financia isso. Então que era até 50 mil reais, nós liberamos para 17 laboratórios. Então esse auxílio de pesquisa. Estão pagando tudo que estava pendente, está praticamente quase tudo zerado. A gente acredita que até o final de maio, 15 de junho, a gente tenha zerado o nosso passivo. E estamos agora, como eu disse, avaliando, à medida que melhora o orçamento, a possibilidade da gente recompor valores. Recompor o valor dos editais, renegociar a bolsa e assim por diante. E falando nas parcerias, nós temos parcerias fortes, tanto dentro do Estado, que são os nossos, ou seja, são os nossos braços executores da ciência e tecnologia, que é o EAA, IMPA, Universidade, Imbrapa, IFAM e algumas outras ICTs, os institutos, Emoan, Secom, Medicina Tropical e assim por diante. Então, sem essas instituições, não tem ciência. Porque a FAPIAN mesmo não faz ciência, ela incentiva a ciência, ela apoia a pesquisa, ela não pesquisa nada. Certo? Eu sou um pesquisador sem pesquisa lá. Mas nós precisamos deles. Então, a nossa meta é dar para essas instituições e para os seus técnicos as melhores condições possíveis. Mas a gente sabe das nossas limitações. Mas estamos trabalhando com isso. Agora, fora do Estado, nós temos parcerias muito importantes. CAPS, CNPQ, FINEP, são os três parceiros maiores. E hoje nós estamos, hoje não, sempre teve, a FAPIAN já teve parcerias internacionais bastante arrojadas. Algumas dessas nós perdemos. E agora a gente, à medida que a gente recompõe o orçamento, a gente volta a sentar com esses parceiros para renegociar. Porque essas parcerias internacionais, elas são muito rigorosas e elas exigem comprometimentos nossos. E à medida que você não cumpre o seu compromisso, você começa a ter problemas sérios. Nós tivemos alguns problemas com a cooperação com os ingleses e nós ficamos chateados, mas eles tinham razão. Nós tínhamos um compromisso de fazer um depósito, de cumprir um negócio e não fizemos na época certa. Então, esse trabalho também de convencimento e de esclarecimento para as nossas autoridades da importância dessa regularidade na liberação dos recursos para pesquisa, para ciência e tecnologia é muito importante. Porque você, às vezes, você perde 10 milhões de reais porque você não depositou um milhão. Então, uma instituição coloca 10, você tem que colocar um. Se você leva dois anos para colocar esse um milhão de reais, ela leva o dela. Então, isso é um problema sério. E quando ela leva, nós não só perdemos isso que ela levou. A gente perde a oportunidade de fazer novos convênios, novos contratos e assim por diante. Doutor Edson, eu vou até alegrar que o princípio constitucional da indissociabilidade ensina pesquisa e extensão. como transformar essas pesquisas que são fomentadas pela FAPEA em algo que retorne, inclusive financeiramente, para o Estado? Como atuar com a extensão tecnológica? Aí eu estou falando sobre empreendedorismo, sobre a questão das startups, das incubadoras, da transferência de tecnologia. Como que a FAPEA pretende, talvez, tratar isso como algo estratégico para que as nossas pesquisas, de certa forma, voltem para a sociedade, inclusive de maneira e de recursos que podem ser feitos através de essa tecnologia e de desenvolver possíveis empresas novas. Eu vou pedir que o senhor responda essa pergunta na volta do nosso intervalo. Tudo bem? Perfeito. Nós vamos agora a um breve intervalo. O Roda Viva volta em instantes. Estamos de volta para o último bloco do Roda Viva Amazonas desta quinta-feira, 3 de maio de 2018. Nosso entrevistado é o presidente da FAPEA, Edson Barcelos. Na bancada de jornalistas estão comigo José Augusto Souza, repórter da TV Acrítica, Edilene Mafra, doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia e coordenadora dos cursos de Comunicação e Design da Uninorte, José Pinheiro, doutor em Ciência da Computação e pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFAM e ainda o artista plástico Eurus Barbosa, que hoje faz a caricatura, a arte em tempo real do doutor Edson. No final do segundo bloco, o doutor José Pinheiro fez uma pergunta, vamos repetir para a gente retomar o assunto. Pergunta boa. Uma ótima pergunta, inclusive. É uma relação que envolve, na verdade, a índice de sociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e aí eu remeto à questão da extensão tecnológica. Como pegar essas pesquisas e tirar da prateleira? Como trazer isso, de certa forma, para algo que traga para a sociedade um recurso, um benefício? E aí eu estou falando sobre a questão do empreendedorismo, das startups, da transferência de tecnologia, de fomentar na capital e no interior também, que pessoas possam utilizar essa ciência para tornar isso emprego e renda, para tornar isso recurso. É, esse aspecto é muito importante. De outra forma, a pesquisa, os resultados da pesquisa ficariam guardados. Nós temos diversas formas de transferência de tecnologia e o momento atual, principalmente para as tecnologias mais das ciências exatas, da área de engenharia, computação, química e assim por diante, são as startups, são as incubadoras, são os projetos direcionados para isso. E a Fabian tem três ou quatro, já teve três ou quatro editais, mas atua de três ou quatro projetos. Nós temos o Sinapse, que é para jovens empreendedores, para iniciantes. Nós temos um, antes disso, que é o Jovem Empreendedor da Floresta, temos o Sinapse, temos o Tecnova, temos o Pro Incubadora. São projetos que nós precisamos a partir de agora e com essa melhoria de orçamento, nós precisamos incrementá-los. Nós temos que fortalecer esses processos. Primeiro, que são processos ainda que ainda tem muitas possibilidades de fuga, ou seja, você tem o espírito empreendedor do nosso estudante, do nosso recém-formado, ele ainda não está bem afinado e ele tem um risco de insucesso muito grande, certo? Mas isso é computado, isso já está previsto que nem todos vão ser bem-sucedidos, mas nós já temos que fazer o máximo para que o máximo seja bem-sucedido. Nós podemos pegar o Sinapse, que foi um projeto interessante, foi uma réplica do que aconteceu em Santa Catarina, foi um grande sucesso, está sendo implementado no Espírito Santo, indo muito bem. Nós fizemos um Sinapse, o projeto iniciou com 40 candidatos, começou com mais de 100 projetos, foram selecionados 40 candidatos, no final caíram para 28 e há duas semanas atrás nós fizemos a avaliação final desse projeto, nós tivemos 22 projetos com resultados muito promissores, certo? São microempreendedores que receberam o apoio financeiro do Estado, receberam a orientação da Fundação CERTE, que é experto nesse processo e é um processo conduzido, ou seja, monitorado. O candidato prepara um projeto, ele escolhe um tema, isso é analisado por uma banca de consultores ad hoc de alto nível e eles são acompanhados pela Fundação CERTE e pela FAPEAN também para garantir o máximo de sucesso. E nós temos outros parceiros que a gente quer envolver o máximo possível, tipo Sebrae, tipo Senai e assim por diante. Tem o Tecnova, tem o Pro Incubadoras, que é um projeto muito interessante. Agora, isso tudo depende da gente ter uma musculatura um pouco mais forte, nós temos mais recursos para fazer esses projetos e a gente já está aprendendo muito com isso. Nós precisamos ser mais criteriosos na escolha, na eleição dos projetos, certo? A gente tem que avaliar não só se a ideia é boa, mas se o produto que ele vai fazer tem uma boa oportunidade de mercado, mas e tem a matéria-prima para ele fazer isso? Porque senão ele faz um produto, é uma boa ideia, mas depois ele não consegue implementar porque não tem a matéria-prima. Nós subestimamos a disponibilidade de matéria-prima, não existe essa matéria-prima. Ah, então agora nós vamos lançar um programa para produzir essa matéria-prima. Quando você tiver matéria-prima, já passou o momento, já passou a ideia. Então nós temos que fazer isso com muito cuidado, com muita atenção e olhando todos os elos da cadeia. Da concepção da ideia até o produto chegar na prateleira. E uma outra coisa, produtos, a gente tem que analisar muito a perspectiva de mercado, porque senão você vai induzir a produção, a geração de um produto que para o pai da criança, ele é fantástico, mas para o consumidor ele não é tão atrativo. Como corrigir isso? Aí tem que ter muita expertise e a gente conta muito com o SEBRAE e com outras instituições de rama. Mas isso é uma das nossas prioridades. Para um outro tipo de pesquisa, de resultado de pesquisa, que geralmente é a pesquisa ligada ao setor primário, ao meio agrícola, nós precisamos dos órgãos de assistência técnica e extensão rural, que no caso do Estado do Amazonas, eu e dano. Então, para que a gente seja bem-sucedido como o FAPEAM, vocês como pesquisadores, como instituições de pesquisa, é preciso que tenha um órgão de transferência de tecnologia e de capacitação do produtor rural, por exemplo, capaz de fazer esse link com eficiência. Então, está se trabalhando também no fortalecimento do IDAM, que é como órgão de levar a tecnologia do setor primário, do setor produtivo, piscicultura, pesca, floresta, extração, extrativismo, e assim por diante, até os nossos clientes potenciais, que são os moradores, a população do interior. Doutor Edson, o senhor falava agora há pouco sobre a questão, inclusive nos bastidores, nós conversávamos de que forma isso interfere no cotidiano do homem do interior. Pelo incentivo, pelas estratégias, e aí o professor coloca uma pergunta bem interessante, que é essa questão de que forma isso vai voltar para a gente. Então, a gente tem um gargalo que sempre foi um problema que são as patentes. Como é que a FAPEAM tem lidado com as pesquisas, e eu conheci algumas comentadas pela FAPEAM, que estavam ainda nas vias de buscar essa patente e tudo. E aí, só para a gente fechar, em relação a essa questão da inovação tecnológica, a gente sabe que tocar um Estado com proporções continentais, que tem uma particularidade que ninguém tem no mundo, a gente sabe que isso é muito caro, isso precisa de um incentivo até mesmo internacional. Como é que a FAPEAM se articula, não somente em nível de Brasil, mas em nível internacional? Muita pergunta, né? Vamos lá. Existe uma política específica sobre patentes, porque geralmente nesse caso entraria, era um processo tripartítico, que tem o pesquisador, tem a instituição que ele pesquisa, tem a FAPEAM, mas a FAPEAM, o sonho da FAPEAM não é ser dona de patentes, é ter várias patentes sendo utilizadas pelos nossos empreendedores, certo? Porque isso seria o mínimo, mas tem uma política específica para isso e eu te confesso que eu não estou dominando bem isso, não porque eu estou há 40 dias, 60 dias na FAPEAM, ainda não cheguei nas patentes, mas existe toda uma política para esse processo. Quanto às articulações para parcerias internacionais, é um processo que, a FAPEAM tem um histórico muito bom, parceria com os Estados Unidos, parceria com a Inglaterra, parceria com a França, nós temos alguns projetos em andamento, como eu disse, nós tivemos algumas dificuldades por falta de aposta e de contrapartida, então nós estamos trabalhando, fizemos esses aportes, estamos regularizando essa situação e estamos na expectativa de abrir negociações com outras instituições, inclusive com o Reino Unido, com a Inglaterra, que nós tivemos problema no passado e agora está se abrindo uma janela em uma parceria com a FAES, com a Fundação Amazônia Sustentável e assim por diante. Geralmente, essas parcerias, elas são um pouco demoradas para costurar, mas quando elas fecham, a execução é rápida, porque eles são muito pontuais e são muito criteriosos. Uma vez que eles assumem o compromisso, lá não tem mudança de governo, não tem feriado, não tem nada. Nós é que ficamos sujeitos a esses altos e baixos. Então, nós nos preocupamos muito em assegurar a manutenção dos nossos compromissos, porque isso é o que garante que a gente tenha sempre acesso a novas parcerias. Eu estava pensando aqui, me ajude, doutor Edson. Eu anotei um dado aqui da sua primeira pergunta e eu estou aqui pensando, eu não posso sair desse programa com essa dúvida. A gente tem no nosso quintal, talvez o jardim mais rico do planeta, com material biológico, genético, incalculável, que a gente não sabe ainda. E assim, a FAPEAN tem 1% da receita líquida da arrecadação do Estado. Eu acho que a ciência aqui do Amazonas merece mais que esse 1%. O que tem sido feito para conseguir? Vamos fazer um paralelo. O Estado do Amazonas tem 1 milhão e 570 mil quilômetros quadrados. É um Estado praticamente desconhecido. Nós só existimos aqui na capital. Todo o interior é rico em biodiversidade, em recursos naturais e precisa ser desenvolvido. E como eu disse, isso não se faz sem ciência, sem tecnologia, sem inovação. Nós temos 1% que no orçamento do Estado isso representa 80 milhões de reais. 80 milhões de reais parece muito. Vamos fazer um paralelo, por exemplo, com o Distrito Federal. O Distrito Federal tem 5.670 quilômetros quadrados. Ou seja, 300 vezes, o Estado do Amazonas é 300 vezes maior do que o Distrito Federal. Lá é cerrado, toda a envolta do Distrito Federal é cerrado, onde já existe tecnologia para você cultivar de soja, a criar carneiro, a plantar maracujá e tudo bem. Então, ele pode absorver tecnologia de toda a sua redondeza. Nós não temos de quem absorver. E eles têm lá um orçamento de mais de 200 milhões de reais para fazer ciência e tecnologia para um território de uma complexidade muito menor do que a Amazônia. Então, por isso eu te digo que 80 milhões para nós é muito pouco. Agora, como aumentar isso? Nós temos duas maneiras de aumentar. Rezar muito para que a arrecadação cresça, para que o mercado reaja, para que a economia reaja. Isso, felizmente, está acontecendo. E o outro é a gente mostrar para os nossos políticos que vale a pena investir em ciência e tecnologia. Mas não é mostrar só com discurso, é mostrar com resultado. Mostrar com tecnologia, mostrar com casos de sucesso. Pegar tudo o que nós temos dentro do IPHAN, produto de ciência e tecnologia, tudo o que nós temos na Embrapa, tudo o que nós temos no IMPA, tudo o que nós temos na universidade, fazer um book bonito, todo colorido, levar para ele e mostrar para ele que aquilo é verdade, aquilo não é sonho de pesquisador. Aquilo ali pode ser implementado em qualquer hora. Fazer rodadas de negócio, atrair investidores e fazer isso acontecer. Como a gente pode começar a fazer com o açaí imediatamente, certo? Com tantas outras coisas no interior, porque já existe algum conhecimento disponível. Então, esse é o grande desafio, não só da FAPEAM. E quando eu saio aí fora para conversar, eu sempre tenho um chaveco para dar. Porque lá fora, todo mundo se sente no direito de dar palpite na nossa vida. Então, o que eu digo para o pessoal? Olha, a Amazônia ou a Amazônia não é um problema só nosso. Isso é um problema de todos nós. Então, a responsabilidade também não é só dos amazonenses, é uma responsabilidade nacional, se não mundial. Então, se todo mundo pode dar palpite, por que todo mundo não dá contribuição? Então, vamos ajudar, vamos proteger, vamos defender, mas não só com discurso, com bandeirinha, mas vamos defender aportando recursos, orientando, contribuindo, participando. É isso que a gente espera da sociedade. E é assim que, como presidente da FAPEAM, eu vejo esse processo. Certo? Eu estou lá há dois meses, 70 dias, é muito pouco, mas já estou começando a tomar pé da situação. É um desafio enorme que a gente não sabe até onde nós vamos conduzir o barco. Mas, enquanto estiver no barco, a nossa prioridade é fazer com que a pesquisa traga o mínimo possível de retorno para a sociedade amazonista no curto prazo. Como você disse, eu tenho 40 anos de pesquisa, nos próximos 40 anos eu preciso ver alguma coisa, porque senão eu vou partir e não vou ver a nossa rica biodiversidade valendo o que ela vale, não vou ver a nossa floresta em pé valendo mais do que uma pastagem e assim por diante. E a sociedade já está começando a ficar cansada com esse discurso, mas precisamos botar isso em prática. Nós temos espaço para mais uma pergunta? Sim, eu queria até pegar o gancho do José Augusto, eu também acho que 1% é pouco. É tão fácil dobrar, né? 2%? Não é tão fácil dobrar, na verdade, mas é pouco. Por dois motivos. Primeiro que o nosso custo à Amazônia traz para a gente, pesquisador, um valor muito mais caro. Então, uma bolsa que você usa em Brasília ou que você usa em Minas Gerais, ela não dá para fazer aqui metade das coisas no nosso estado e dá para fazer um quarto se for no interior. Então, quer dizer, nós temos uma lógica perversa de pouco recurso e um custo muito alto. Então, seria bom realmente que nossos governantes estivessem, quem sabe, no futuro, quando melhorar talvez a situação, perceber que é um investimento. Centro-eologia não é custo, é um investimento. Você põe o dinheiro agora e se bem feito, ele vai lá na frente retornar para a sociedade. Bom, doutor Adson, eu queria fazer, acho que a minha última pergunta, eu teria várias aqui, o Suelen, se pudesse ter aqui duas horas de programa, seria uma conversa agradabilíssima. eu queria primeiro registrar a forma como o senhor respondeu, assim, acho que muito direto, muito franco, isso para nós pesquisadores é muito importante ver que o presidente da FAPEAM tem essa franqueza, até porque é um pesquisador também de carreira, eu acho que isso facilita bastante. Então, a minha pergunta agora vai ser um pouco diferente. Em geral, nós perguntamos à FAPEAM o que ela pode fazer pela gente, quando que vai vir a bolsa, quando que vai vir o recurso. Em termos de recursos escassos, minha pergunta é o contrário, o que nós instituições de pesquisa e desenvolvimento, o que nós pesquisadores podemos fazer junto à FAPEAM para talvez usar melhor esse recurso, para talvez trazer para a FAPEAM resultados que ajudem a irem em busca de mais recursos. Nessa relação difícil, o que a gente pode ajudar a FAPEAM? Os comunicadores também, o que a gente pode fazer? Isso, exatamente. O Pedro, eu não tenho compromisso com o erro. Se eu tiver errado, a minha maior vontade é mudar para acertar. Então, sempre que vocês notarem que eu estou fazendo alguma coisa errada, por favor, acenda, me telefone, me avise. Aí eu disse, olha, você pisou na bola aqui, você fez isso, você fez isso aqui. Eu tenho humildade e idade o suficiente para corrigir de rumo. Certo? Errar não é pecado. O pecado é permanecer no erro. Então, isso é muito importante. E eu quero aproximar cada vez mais da academia, dos pesquisadores, da sociedade, para a gente poder defender, inclusive melhor, a FAPEAM, o IMPA, a Embrapa, a Universidade, o IFAM. Porque a gente vive num momento em que não se valoriza muito a ciência e a tecnologia. Sempre que a gente anda por aí, quando a gente fala com alguns políticos, a gente tem que explicar por que isso é importante. Mas por que isso é importante? Porque existe na cabeça deles, e talvez a falha seja nossa, nos pesquisadores, aquela ideia de que esse dinheiro que eles estão botando não seja investimento, seja dinheiro perdido, seja custeio. investimento em pesquisa, em formação de pessoal, isso é investimento no mundo todo. Vê a Coreia do Sul, que é hoje, vê o Israel, que é hoje, vê o Japão, que é hoje, tudo isso é consequência de investimento, de pesquisa, de ciência e tecnologia. E isso passa por formação de pessoal. Eu, se eu tivesse autoridade suficiente, eu focava, durante cinco anos, os recursos da educação do Brasil em matemática, física, química e as engenharias de um modo geral. Eu tenho certeza que o Brasil sairia desse patamar que está, em que a gente, o que nós exportamos? Matéria-prima. Nós exportamos commodities. Nós exportamos uma tonelada de ferro por 110 dólares e compramos um quilo de celular por 3 mil dólares, sei lá. Então, nós só vamos mudar isso o dia que nós tiver uma base tecnológica, o dia que nós tiver capacidade, nós tiver profissionais de alto nível. E a gente ainda tem mais. Quando a gente tem um profissional que começa a se destacar, a primeira coisa que ele faz é... Embora. É embora. Então, nós precisamos criar condições para reter esses profissionais. Nós precisamos criar desenvolvimento local para que ele absorva disso. Para mim, não tem nada que dói mais do que ver uma família humilde pegar o seu filho, botar na faculdade, ele passa 4 anos estudando e a família sonhando que na hora que ele formar, ele vai melhorar de vida. Ele forma e não consegue emprego. É triste. Eu conheço bem próximo de mim um caso desse em que a menina se formou em engenharia florestal e está apertando parafuso no distrito industrial. Quer dizer, ela voltou para onde ela estava antes de entrar na faculdade. Então, isso é responsabilidade nossa, como homens públicos, como gestores públicos, é responsabilidade da sociedade, é responsabilidade dos nossos políticos. Nós precisamos criar desenvolvimento, nós precisamos dinamizar a economia do Estado para absorver pelos nossos filhos, nos novos empregos, nos novos empregos, nos novas oportunidades que serão criadas. Sem isso, nós vamos continuar dependendo do polo industrial de Manaus e vai que vem um gaiato lá em Brasília e aperta no botão errado e desliga o polo industrial de Manaus. Dá uma canetada. Onde nós vamos ficar? O Amazonas vai ficar junto com o Amapá, tipo aqueles cavalinhos lá do futebol, lá no final da fila, porque nós não desenvolvemos outra maneira de sobrevivência. o Pará desenvolveu, o Rondônia, o Acre, o Roraima e o Amazonas e o Amapá. Nós estamos aí ainda dependendo do governo de repasse ou do polo industrial de Manaus. Eu não sou contra o polo industrial de Manaus. Eu sou contra nós não termos utilizado tudo que o polo industrial nos deu para criar uma economia forte, grande, desenvolver e aproveitar todas as dádivas que a natureza nos deu, que nós chamamos de biodiversidade. Hoje nós somos grandes importadores de tambaqui. Ciência, tecnologia, pesquisa, tudo isso rende muito o assunto. A gente pode ficar aqui horas conversando, mas infelizmente nosso tempo é curto, temos apenas uma hora. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, José Augusto Souza da TV Acrítica, José Pinheiro, doutor em Ciência da Computação e pró-reitor do IPAM. Um prazer, Sérgio. Edilene Mafra também, doutora em Sociedade Cultura. Satisfação. Aguardo as pautas que a gente tem muita coisa já que vem fomento pela frente, né? Eurus Barbosa que sempre nos presenteia com a sua arte em tempo real. Ele vai fazer agora a entrega da caricatura do doutor Edson. Espero que ele tenha caprichado, né? Sempre capricho. Você conseguiu ver até meu cabelinho isso, porque o fotógrafo normalmente não vê. Muito obrigado. De nada. O Roda Viva Amazonas agradece a presença do doutor Edson Barcelos. Por hoje é só. A gente fica por aqui. Siga nossas redes sociais. Tem o Facebook, o Instagram e também você pode acompanhar nossa programação pelo aplicativo humano. Você pode baixar no seu celular e assistir tudo o que acontece aqui na TV Cultura do Amazonas. Tchau.